E aí, galera! Estamos aqui de volta nesse bate-papo fantástico aqui do Soul Java na Campus. Eu sou o Bruno Souza, presidente do Soul Java e estou muito feliz de estar com vocês todos aqui. A gente está transmitindo uma série de conteúdos bacana dos três dias da Campus Party, está certo? Muito bacana! Estamos aqui ao vivo na Campus Party presencial com muitas e muitas palestras no palco. Campus Jobs, que é o palco de carreira aqui da Campus Party. E aqui ao vivo, direto da Campus Party, direto das nossas casas, para a sua casa, aqui através do online. E tudo isso sendo feito aqui com a participação fantástica desse meu grande amigo. Olá, Max! Como é que estão as coisas, meu? Pô, cara! Muito bacana, meu! É uma experiência muito legal. Queria estar aí com você, mas a próxima eu vou estar aí. A próxima eu vou estar aí, se Deus quiser. E aí a gente vai estar curtindo, mas não podemos deixar em claro, né, todo mundo aí que a gente está assistindo online. E eu fico muito feliz de poder estar ajudado aí vocês. Muito bom, muito bom. A próxima Campus acontece em fevereiro. Olha, está pertinho! Então, não vai precisar esperar um ano. A próxima Campus acontece em fevereiro. Já reserva aí a sua agenda para você e todo mundo que quiser poder estar aqui com a gente. E, pessoal, é um grande prazer aqui. Primeiro, antes de chamar a nossa convidada aqui, eu queria fazer um agradecimento rapidamente aqui ao pessoal que está transmitindo. Nós estamos transmitindo em quase 30 canais esse bate-papo aqui. E eu queria agradecer ao Helder Moraes, ao professor Isidro, ao Rafael Deonero, tá certo? Que a gente está transmitindo isso aqui nos canais deles todos, nos meus canais, nos canais do Souljava, para que a gente possa atingir o maior número possível de pessoas. Muito obrigado a você que está aqui participando com a gente e ouvindo tudo isso, tá certo? E é exatamente porque você está aqui com a gente que a gente conseguiu trazer ela, que é uma pessoa fantástica, tá certo? É uma pessoa que é super bacana, super técnica, tá certo? Uma pessoa que nos inspira, tá certo? Então, trazer aqui para o palco do Souljava, na Campus, Karina Varela! E aí, galera, que prazer imenso estar aqui com vocês, mesmo de longe, é uma delícia essa energia da Campus Party. Eu estou vendo aí atrás, me deu até uma saudade. Obrigada, Max, pelo convite. Obrigada, Bruno, pela oportunidade. Espero que o evento esteja muito legal, como sempre é. E em fevereiro a gente se encontra. Vai ser em São Paulo? Vai ser em São Paulo. Na Campus São Paulo, em fevereiro, estaremos aqui. Quem sabe você possa vir aqui com a gente, né? Para a gente poder fazer um bate-papo e se encontrar ao vivo, né? Eu vou dizer uma coisa, pessoal. Está sendo muito legal encontrar as pessoas de novo, né? Sempre com um pouco mais de cuidado. A gente está usando máscara, né? Nada de ficar cumprimentando as pessoas e colocando a mão no rosto. Sempre com cuidado extra. Mas, ainda assim, está tudo muito bacana. Minha voz está completamente roca de tanto gritar aqui na Campus, tá certo? É isso aí. Ah, muito bom, Bruno. E parece que está com menos pessoas, né? Do que geralmente. Parece que caiu bastante o número de gente que está aí. Na verdade, a Campus foi feita propositalmente pequena, tá certo? A Campus é tomada, ela está com bem menos pessoas, né? E ela é uma Campus bem espaçada, tá certo? Então, ela está com menos pessoas, num espaço grande, com poucas pessoas, propositadamente. Ah, que interessante. Então, está funcionando, cara. Que legal, que delícia saber disso. Muito bom o pessoal que pensa nisso tudo. Exatamente. A ideia é bem espaçada, as cadeiras bem espaçadas, todas as bancadas muito espaçadas, né? Então, é realmente para a gente poder fazer a retomada, né? Pessoal fazendo tudo o que pode para poder tornar possível esse nosso reencontro, hein? Max, a gente tem que ir em fevereiro, hein? Tem, tem que ir. Tem que estar pronta aí. Tem que criar bastante palestras maravilhosas que nem essas aí. E ainda guiando e sendo guiado pelo Bruno, rapaz, não tem como não dar certo, né? É isso aí. Muito bom. Mas é isso então, Karina? Muito bom. Então, e aí, galera? Então, eu tenho até quase ou menos as cinco, né? Para poder dar. Muito bom. A sua última palestra. Se você tiver pergunta e quiser ficar um pouquinho mais, pode ficar também no tempo, não é? Tá certo? Tá legal. Muito obrigada, gente, pelo espaço. Karina, o palco é seu, pode tocar o barco aí. Valeu, obrigado. Valeu. Então, vamos lá. Max, só uma pergunta. Se o pessoal mandar a mensagem, aparece aqui do lado? Isso. Mas eu também, se você quiser, eu posso fazer a pergunta para você. Não, não, mas eu gosto de ver, não, enquanto eu vou palestrar. Eu acho que sim. Se você tem aí o chatzinho aí do lado, tem do lado direito aí. Se eu tenho um bloco aí, chat, eu acho, se eu não me engano, e você consegue ver também. Tá bom? Beleza. Obrigada. Pessoal, só para quem está assistindo, sempre é bom lembrar que, apesar de a gente estar transmitindo em vários canais aqui, os canais que a gente consegue ver o chat aqui ao vivo, são os canais do Soujava e os canais do Bruno, do Benjava Man. Tá certo? Então, esses canais, se você estiver nesses canais, você pode fazer perguntas e a gente vai te ver aqui. Se você estiver nos outros canais, se estivesse nos ouvindo, quiser fazer pergunta, a gente convida você para ir lá para o site do Soujava, para que você possa também fazer perguntas, senão a gente não consegue ver aqui. Tá bom? Manda o link, ô Marques, depois para o pessoal, se eles quiserem. Sim, sim, vou postar agora aqui, vou postar aqui agora o link lá do nossa live. Lá no Twitter. Valeu. Valeu. Gente, então vamos começar, né? Vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos e práticas arquiteturais que são críticas para a gente não se afogar nessa onda da cloud, né? Que agora é tudo cloud native, é tudo cloud red, é tudo ambiente de aspas, sas e existem vários desafios que aparecem com isso. E se a gente não sabe, não tem nem conhecimento da existência desses desafios e muito menos sabe como enfrentá-los, a gente vai passar por grandes problemas aí, não só como arquitetos, mas também como desenvolvedores. Então essa talk, ela vai para arquitetos e para desenvolvedores, vai servir, é útil para todo mundo, tá? Eu sou Karina Varela e é um prazerzão estar aqui com vocês hoje. Eu trabalho na Red Hat como Principal Technical Marketing Manager, é um nome bem difícil, né? Por um nome de um arrolho, mas basicamente eu trabalho em um stack de produtos de Application Services, que é um novo nome que a gente dá para os projetos de Middleware. E eu sou uma pessoa técnica desse time de produtos. Então é bem legal a interação. E já fui consultora, já fui arquiteto, já fui desenvolvedora também. A maior parte do meu tempo, esses mais de 10 anos, foi tudo com Java e Enterprise. Então eu brinquei um pouquinho de Ruby também, foi uma delicinha. Uma das melhores linguagens, eu, muito gostoso. E, cara, comunidades, né? Comunidades e é por isso que eu estou aqui hoje, porque é muito legal compartilhar conhecimento. Inclusive, por isso, eu faria a live um pouco mais interativa, mas eu acho que pelo formato não vai dar, não vou conseguir muito efetivamente. Então vamos fluindo. Galera, se você tivesse hoje que criar uma nova aplicação, se você tivesse que listar assim, ó, cara, essa coisa aqui é a coisa mais crítica que eu vou ter que me preocupar agora. Alguém falou, cara, vou te pagar um montão para você fazer um software para mim. Você não sabe nada ainda, sabe nada. Qual que seria a coisa mais crítica que você se preocuparia? Quando a gente recebe essa função de decidir o que a gente vai priorizar, a gente começa a ver que existe um vasto ambiente de opções. Então você vai pensar ali, ah, eu tenho que saber o que eu vou resolver, isso é o mais principal. Outros vão dizer, não, eu tenho que saber qual que é a tecnologia que a gente vai usar, porque se não for Java, não dá, porque eu só tenho parceiros que sabem Java, por exemplo, ou qualquer outra linguagem. Então, cada pessoinha vai categorizar de um jeito. Não existe certo e errado, mas existe aí uma visualização que a gente consegue ter. isso aqui foi feito em um TDC, que eu pedi para o pessoal digitar qualquer coisa, qualquer coisa. E 85 pessoas responderam e esses foram os resultados. Sendo que o que é mais importante, o que foi mais repetido, ficou maior. Entender o negócio foi o que mais foi dito nessa pesquisa, seguido de arquitetura. Então, ficou muito alinhado com uma boa prática que a gente tem, que é justamente de entender o quê, o como, não, o quê, não, o porquê, entender o porquê, o quê e o como, necessariamente nessa ordem. Como assim, Karina? Bom, basicamente, existe essa regrinha do Golden Circle, que fala que a gente tem que pensar. Cara, o Golden Circle, ele define que a gente começa do... Sim, do why, depois do como e depois do what. Mas, eu diria que eu faria um certo ajuste para o nosso cenário, porque o como, para a gente, muitas das vezes, é um detalhe. Se você pensa, cara, eu sei que aqui nesse cenário vai ser melhor eu usar o serviço orientado a eventos, porque eu quero que ele seja desacoplado. Faz diferença se você vai usar o Kafka balanceado com dois nós ou três nós de balanceamento com persistência. Assim, o como, para a gente, muitas das vezes, é só um meio de atingir o quê, o what. Então, assim, eu diria que, nesta ordem, é uma forma da gente começar a pensar na nossa arquitetura. O que eu tenho que resolver? O porquê que eu tenho que trabalhar nisso? O porquê que você tem esse problema? O porquê que você acha que o software vai te ajudar a resolver esse problema? Ou então, porquê que eu vou escolher essa tecnologia? O que e o como? Com base nisso, a gente vai começar a entender no domínio de problema. Isso aqui parece ser muito normal, né? Parece ser muito trivial nas coisas que a gente já trabalha, principalmente para aqueles que já estão aí no mercado há muito tempo. Mas vejam que muitas das organizações, elas tentam criar um processo de desenvolvimento que flua num estilo rápido, mas não necessariamente efetivo. Onde o desenvolvedor sabe que ele vai criar uma determinada funcionalidade, por exemplo, vai criar um cadastro de pessoas, mas sequer sabe que esse cadastro de pessoas, na verdade, faz parte do cadastro de pessoas que, não sei, estão na fila de espera por órgãos, por exemplo. Então, e muitas das vezes, talvez o desenvolvedor nem se preocupe com isso. Por quê? Ele já tem o cronograma certinho especificado do começo ao fim, ele não pode atrasar muito. E a demanda traz demanda, principalmente em fábrica de software, né? Então, as coisas podem ficar num ritmo bem intenso. E mesmo se a pessoa quiser, ela às vezes não tem a chance de se imergir assim, né? Então, é muito importante ter essa imersão no conhecimento, no negócio que está sendo resolvido, porque você vai conseguir decidir o que que você vai fazer, como que você vai resolver aquilo, que linguagem que você vai adotar para resolver aquele determinado problema. E pode usar práticas que você vê todo mundo falando a torteia direito, como, por exemplo, Domain Driven Design, com linguagem ubíquota, ubíqua, misturando inglês com português, linguagem ubíqua, que significa que você, cara, ou mulher técnica, vai estar falando a mesma língua que a pessoa de negócios. Se ele falar, ah, não, o cadastro de envio de processos eletrônicos está falhando. Cara, se você colocou lá no teu código um outro nome, e eu estou falando do código mesmo, às vezes até no nome da função. Se você mudou o nome, por que estava diferente já no documento de requisitos, ou por qualquer motivo que seja, pense numa manutenção que vai ficar complicada quando a pessoa que criou o código, que tem aquele conhecimento, sair da empresa. Então, assim, a utilização de linguagem ubíqua é uma das pequenas coisas que o DDD fala, mas que a gente já começa a adotar desde lá do comecinho. E aí, assim, beleza. Com isso, a gente pensa muito em como que é o nosso processo de desenvolvimento de software, se ele dá espaço à imersão do arquiteto, do desenvolvedor, da pessoa técnica que tem que tomar decisões diariamente, ou por sprint, por exemplo, em determinada situação e que pode impactar no futuro, no sucesso do projeto. Se essa pessoa está tendo a chance de emergir no negócio e de entender o problema de fato que ela está resolvendo. Como um todo, não é só um pedacinho, ela tem que entender, cara, ah, não, é só um crude, tá? Mas esse crude vai ser disponibilizado aonde? Vai ser num ambiente de cloud? Será que você vai poder usar o tanto de espaço storage que você quiser? Onde vai ficar esse storage? É em outra cloud, é na mesma? Será que você tem que fazer algum tipo de mudança na sua aplicação para lidar com isso de uma forma melhor? Então, no fim das contas, cara, talvez não seja só mais um crude, beleza? Essa é básica também, que é você ter que decidir entre monolitos ou microserviços. A gente está listando algumas coisas aqui para a gente chegar de fato na carne do negócio, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. A gente passou muito por essa situação onde saímos dos monolitos ou monolitos para os microserviços e muita gente se perdeu nessa imagemzinha do lado de cá, ó. Saiu criando um microserviço adoidado, não conseguia mais fazer troubleshooting quando dava problema, não sabia como os requests estavam fluindo de um lugar para o outro, se um serviço caía, caía tudo em cascata. Outras pessoas até chegaram a mudar as tecnologias que utilizavam porque em determinado momento não eram apropriadas para ambientes de cloud ou, de repente, não tinha ainda muito framework disponível para auxiliar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Até porque se você decidir desistir, cara, não, eu não vou nem olhar para esse negócio de microserviço. Vou ficar aqui no monolito porque a minha empresa é resistente à mudança, não vai dar, não vai dar. Não, tudo bem. Só cuidado para você não terminar carregando um monolito nas costas. Porque quando você carrega um monolito nas costas, aqueles bem grandes, com um monte de funcionalidades diferentes, que envolvem vários times de negócios diferentes, bancos de dados e a migração, a adição de novos serviços, tem que fazer aquele planejamento longo com, tipo, algumas pessoas de cada time, todo mundo indo lá no sábado fazer deploy porque a aplicação tem que desligar há quatro horas. Cara, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Então, assim, Ah, Karina, então eu vou fazer o quê? Você está falando que microserviço eu vou me perder porque vai ficar complicado, entendeu? Eu fico monolito ou você está falando que vai ficar complicado também? É, eu estou falando para você fazer. Eu estou falando para você não tomar uma escolha final. Porque não tem bala de prata. Isso vocês devem estar ouvindo o tempo todo aí durante a Campus Party. Veja que a gente tem cenários onde a gente adota monolitos e cenários onde a gente adota microserviços. cenários onde você, onde talvez seja melhor começar com monolito e cenários onde você já está no mundo dos microserviços, você já tem um time bem experiente, já tem infraestrutura toda pronta e faz sentido você começar. Cara, isso aqui é só mais um microserviço aqui, nessa arquitetura. Isso aí é rapidinho. Com um time pequeno, um time focado, que só envolve um problema de negócio. Então, quando as práticas ao redor da tecnologia já estão mais bem estabelecidas, pouco a pouco isso vai ficando mais claro. E por que eu estou falando ao redor da tecnologia? E a gente vai entrar nos detalhes da tecnologia, mas entenda. Uma pessoa só não vai fazer isso aqui funcionar. Nem um lado, nem outro. O time todo tem que estar alinhado. E quando eu falo time, são os gerentes de projetos, o próprio cliente, porque se você estiver saindo de um cenário para o outro, vai ter ali uma curvinha da adoção, novas tecnologias, novos ambientes de infraestrutura. E isso pode levar algum tempo. E também até curva de aprendizado do próprio time, que está trabalhando naquela solução. Então, veja que tudo ao redor, o tamanho dos times que vai trabalhar em cada um dos serviços, muda, dependendo da estratégia arquitetural, você pode ter times maiores ou até de cinco pessoas. Você pode mudar a estratégia de envolvimento do cliente, onde vários times de negócio diferentes e o mesmo cliente vão estar envolvidos com ah, eu vou falar com a TI. Geralmente é assim, né? Ah, eu vou falar com um coordenador de TI para ele ver isso aqui na minha aplicação. E acaba todo mundo se referindo a TI como uma coisa só. Ou você tem ali os pontos de contato, onde o time de negócio vai estar se referindo só com as pessoas daquele, que trabalham naquele domínio, né? Com serviços que estão no domínio dele. Então, você acaba mudando o funcionamento da empresa. Isso está diretamente relacionado à lei de Conway, que fala que qualquer organização que crie um sistema vai inevitavelmente produzir um design onde a estrutura é uma cópia da organização, é uma cópia da estrutura de comunicação da organização. Então, como a organização se comporta, é o que vai mudar de fato o seu sistema. Fala, Evaldo, beleza? Então, assim, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que estão engessadas ainda nessa migração. O tipo de adoção do que está funcionando não mexe. Mas o mundo está mudando. E isso está causando um certo desconforto. Está começando a incomodar. porque se a pessoa fica estagnada, cara, hoje em dia, uma empresa sem tecnologia é uma empresa que está fadada a não dar muito certo se comparada com as que usam tecnologia. Isso é uma coisa já muito clara. e a velocidade com que as empresas a velocidade com que as empresas adotam soluções mais eficientes e conseguem criar software mais rápido para resolver os seus problemas ou para atender melhor o cliente é o que faz elas serem diferenciadas das outras. Então, todas essas nossas decisões técnicas, todas essas diferentes opções de gerenciamento de projeto, de ciclo de desenvolvimento e deploy, tudo isso influencia diretamente no sucesso de uma empresa. E é por isso que você tem que entender que existem diversos cenários nessa transição de ambiente de cloud e que não existe uma única saída e que a parte boa é que já tem muita gente que já passou pelo processo e tem muita história para ajudar a gente. Digamos que a gente optou por ir para a história do microserviços, né? Teria como a gente entender melhor o que acontece, né? Então, se você tem ali uma arquitetura que inclui diversos serviços que fazem parte de uma mesma transação porque é uma arquitetura distribuída quando a gente trabalha com microserviços, grande parte das vezes. E como entender melhor o que está acontecendo, né? Porque vai ser cada servicinho responsável por uma coisa e uma coisa somente, mas que faz essa coisa muito bem, mas que para ter sentido como um todo vai ter que se integrar com outros. Então, assim, a outra decisão que você vai ter que tomar é com relação à visibilidade. e visibilidade pode significar tanto monitoramento quanto a forma que a gente vai organizar as nossas aplicações, beleza? O Evaldo comenta, né? Por que muitas empresas migraram de SOAP para RESTful, mas não quiseram implementar microserviços? Então, Evaldo, quando a gente olha para isso aqui, logo no começo, a curva de adoção, ela é mais demorada. Então, se você for olhar quando a gente saiu do SOAP para o RESTful, já hoje, por exemplo, já passou o tempo suficiente para que as empresas mais... Estou tendo problema para traduzir, gente. Começando tanto em inglês que eu começo a perder as palavras. As empresas que são mais reservadas, que precisam de certa segurança para migrar, elas já vão se sentir confortáveis para migrar para o RESTful, por exemplo. Existe uma coisa que se chama o ciclo de maturidade de uma tecnologia onde as empresas acabam caindo em quatro categorias, que é o early adopter, early majority, e assim vai. No meio dessas quatro categorias, existe o abismo, o CHESM, que é chamado, né? Esse CHESM é justamente o que define que uma tecnologia passa a ser considerada madura. E existe, depois do abismo, do CHESM, dois tipos de categorias ali, sendo que o... early majority tem um late adopters, eu não me recordo de cabeça, deixa eu só dar uma olhada aqui, bora ver. Gente, eu falei que essa talk era interativa justamente por isso. Tudo que vocês forem trazendo de perguntas, a gente já vai conversando sobre. Essa é a ideia da talk de hoje. Não é eu ficar aqui falando o que eu já tinha preparado para vocês. É a gente bater, trocar, vocês trazerem comentários, perguntas, e a gente ir construindo dessa forma. Então, se a gente for olhar aqui, CHESM technologies. Não, cadê? Life cycle. But you're reading model. Aqui está. Inclusive, faz parte de um livro. Gente, cadê o treco? Aqui, ó. Perfeito. Aqui a gente está olhando, inclusive, o site da CNCF. Oi, Max. Quem sabe faz ao vivo, cara. Não, mas é... É essa a intenção mesmo, sabe? É compartilhar tudo que eu puder com quem está aqui com a gente. Obrigada, Max. Vai lá. Então, galera, aqui a gente está olhando o site da Cloud Native Computing Foundation, que é uma organização non-profitable, ela não ganha dinheiro para isso, ela tem pessoas de várias empresas diferentes que estão ajudando a agrupar, amadurecer e nutrir, desenvolver os projetos que são pegueados como Cloud Native. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas olha só aqui o que acontece. Esse livro, Crossing the Chasm, ele fala sobre maturidade de tecnologia, tá? Com base em... E nem é só maturidade de... Olha só, um livro de marketing para criar e vender produtos disruptivos. Então, assim, isso aqui não é só sobre tecnologia, tá? É que nem quando a gente fala de Circuit Breaker, né? Parece que as coisas já foram criadas só porque a gente editei, mas não é. Nem tudo vem daqui. Mas o bom é que a gente aprende das outras áreas e traz para cá. Então, isso se aplica também à tecnologia. Olha só que legal. Então, lembra que eu te falei das empresas que são mais... Como é que fala? Reservadas. Elas não... Elas são esquete... Gente, estou com problema de falar em português. Que são mais conservadoras. Pronto, era isso. Elas são mais conservadoras. Elas não fazem migração para qualquer coisa, não deixam o desenvolvedor ter tanta liberdade assim. Então, essas... Elas só adotam tecnologias que já estão bem aqui para o finalzinho, ó. Ou que já passaram do Chesham, que é esse grande espaço aqui. Ó, que é esse grande espaço aqui. Beleza? Microserviços, no começo, todo mundo estava indo, né? Essa galerinha daqui do começo, ó. Tá, microserviço, microserviço. E teve uma época que se você ia em evento, você só ia ver talk de histórias de terror, que a gente chama, né? Inclusive, próprio Kubernetes, se você for olhar, tem um monte de histórias de terror. E isso fez com que o pessoal, opa, peraí, né? Bem assim, não vou botar tudo em risco, né? Então, assim, hoje, a gente já... A arquitetura orientada a microserviços, ela já evoluiu. Se você for... Já passou do Chesham. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, na InfoQ, Architecture Trends, vamos olhar aqui se já saiu de 2021? Saiu. Bora ver se microservices já tá aqui pra frente. Ó. Cadê? Ó, já tá no Late Majority. Tá vendo? Então, você vai começar a ver cada vez mais empresas indo pra essa direção. Só que aí começa a aparecer um outro problema, Evaldo. Quando a gente trabalha com microservices, lembra que eu falei da mudança na estrutura da organização? A gente vai ter que mudar não só isso, mas a gente vai ter que mudar também como a gente entrega. Se a empresa não tá aberta ainda a adoção, por exemplo, de containers, talvez comece a ficar bem complicado. Imagina você mesmo ter que gerenciar na mão ali, na unha, mais de 20, 30 instâncias de aplicações que comunicam entre si, fazer todas essas configurações na mão e fazer tudo isso acontecer. E se o desenvolvedor, porque com microserviços a gente usa uma tecnologia que é melhor, adequada pra um determinado cenário. E se o cara não quiser usar a mesma tecnologia? Começa a aparecer um monte de tecnologia diferente. O time de infraestrutura tem que começar a aprender um monte de coisa diferente. Então, isso foi uma das motivações pra adoção tão grande de containers. Veio tudo na mesma época. O ágil, as práticas ágeis, vieram... Tudo, uma coisa foi influenciando a outra, tá? As práticas ágeis que influenciaram muito a criação de microserviços pra entregas mais rápidas, que junto com isso influenciaram a adoção de containers pra poder o time de Ops entregar de um jeito mais rápido. E aí, nutriu a história do DevOps, onde o container era a linguagem em comum entre o Dev e o Ops. Então, era o container que quebrava o conceito de container que abstraía os detalhes da implementação e permitia que a pessoa ali do outro lado disponibilizasse isso de uma forma padrão. Então, tá tudo interligado. Todos esses conceitos que a gente escuta por aí, que parecem um monte de keywords, cuidado! Agora que a gente já tá indo pra 2022, muitas já deixam de ser só buzzwords que você vê em talk e passam a ser de fato muito adotadas em mercado. Eu trabalho com clientes ao redor do mundo, inclusive hoje eu vou ter que dar um treinamento às 11 da noite, às 11 da noite até às 3 da manhã, olha que delícia! Semana toda, vai ser uma maravilha! E eu vejo de uma forma generalizada, assim, a adoção de containers tá crescendo, grandes corporações que são enterprise mesmo, todas estão indo rumo ao ambiente de cloud, tá? E já já a gente entra nesse detalhe. Deixa eu falar aqui uma outra coisa, antes de falar disso aqui, deixa eu ver aqui com vocês o seguinte, vamos falar um pouco, vamos ver um pouquinho de código, vamos ver um pouquinho de código, chega um pouquinho de slide, depois a gente fez slide. Não é verdade? Eu falei que era não impreveso, vamos sentir a temperatura, então vamos lá, deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro. Legal, e vou abrir aqui uma aplicaçãozinha, enquanto ela abre, deixa eu abrir, abrir o meu cluster. Calma aí, logo antes da talk, eu tive que fechar tudo que estava aberto aqui e acabei perdendo as minhas abas, mas não tem problema. enquanto vai abrindo, olha só, deixa eu passar isso aqui só para não ficar legando aqui. Veja aqui, vamos dar uma olhada aqui nessa aplicação. Pense aí que uma pessoa chega para você e fale assim, hoje, cara, a gente está com um problema muito grande aqui na forma que a gente dá multa para as pessoas e existe uma série de regras de negócio e essas regras de negócio elas podem mudar, inclusive toda semana ou pode aparecer uma, alguma lei que peça para a gente mudar nas próximas horas, então o ciclo tem que ser rápido, se tiver que mudar, tem que mudar rápido. a gente não tem a oportunidade de ficar toda hora chamando alguém de requisitos para ficar conversando aquela coisa toda até passar o ciclo, documentar, requisição de mudança e tudo mais, porém, a gente quer que tudo fique documentado e versionado de alguma forma, tá? Então, que solução você vai me dar para resolver esse problema? Eis a questão. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. vamos supor que a pessoa já passou logo de cara um MVP, então ela passou só algumas regrinhas para servir de exemplo, para você dar uma, uma demonstração do que você planeja fazer na sua arquitetura e a pessoa dizer se é gol ou não gol, né? É muito comum, chama POC, prova de conceito. E aí, você fez lá sua aplicação e foi apresentar para o cliente. Deixa eu te mostrar aqui, vamos lá. você abriu lá a sua telinha, você chegou para ele assim, aqui, seu cliente. Veja só. Quando eu estou com um problema no meu computador, toda vez que eu começo a compartilhar a minha tela fica tudo lento, cara, é impossível. Ok, seu cliente, eu fiz só um front-end aqui simples só para te mostrar, para você ver se está de acordo com a regra de negócio que você me passou. Se eu tiver que fazer uma validação de multas, eu vou ver, por exemplo, o que a pessoa violou. Foi o código 50, por exemplo, a pessoa violou aqui no dia de 16, ela violou velocidade, que então na via tinha um limite de 80, e na verdade ela passou a 120 por hora naquela via. essa foi a violação dela. O nome do motorista era Max Arruda, ele tinha ali seus 24 anos, Defi Brasília, e ele já tinha 12 pontos na carteira. A decisão que o cliente quer saber é se o Max deveria ter a sua carteira suspensa. Beleza? Ah, seu cliente, olha só, a gente vai aplicar uma multa de 7 pontos, vai custar milzinhos para o Max, mas ele ainda não vai ser suspendido não, esse tanto de pontos somado ao que ele já tinha, ainda não é suficiente para suspender a carteira dele não. Aí o cara, ah, que massa, legal, mas esse cenário pode ser controlado, né, cadê as outras regras de negócio? Aí você vai virar para ele, vai falar assim, hum, tá no código, vamos ver aqui, aí abre o já, vão lá, né, aqui seu cliente, tem esse enum, e aí tem esse service, e aí tem esse, como é que vai ser, né? Beleza, você pode falar, não, eu tenho vários testes unitários aqui, como é que ele vai validar se o seu teste unitário está certo? E, e cara, ah, tá documentado, também não é suficiente, porque a documentação pode estar errada, né? Então, como de fato validar se as regras estão implementadas do jeito que a pessoa quer, sem mostrar códigozão lá puro, existem ferramentas hoje que permitem que isso aconteça. Aqui, o que a gente está olhando? A gente está olhando para uma aplicação cliente disponibilizada em um pass, usando containers, tá? Então, essa aplicaçãozinha React é só um front-end que está consumindo de forma remota um outro serviço. Então, eu configurei aqui os detalhes de conexão usando, inclusive, usuário e senha para poder consumir esse serviço. Eu não precisei codar esses formulários aqui. Eles foram inferidos através da API exposta pelo outro serviço. De novo, existem práticas que hoje podem ser adotadas que ajudam muito no nosso processo de desenvolvimento e qualidade das aplicações. Então, se mudar lá na outra ponta, isso aqui vai mudar também porque ele infere do endpoint, tá? Mas, beleza, Karina, ainda não entendi onde é que você quer chegar. Deixa eu mostrar para vocês. Aquela aplicação ali é exatamente essa daqui e não tem nenhuma classe Java nela, ó. Nem tem o pacote Java aqui, é só o main resources só. Beleza? Dentro do source main resources, eu tenho aqui um HTMLzinho normal da minha aplicação e eu tenho um arquivo em formato DMN que é um padrão, tá? Que se chama Decision Modeling Notation. Assim como a gente tem padrões de tecnologia, existem padrões para definição de diagramas de negócio. Então, você já deve conhecer o BPMN para processos, existe também DMN para regras e decisões de negócio. É uma especificação mesmo, tá? e inclusive é pela mesma organização, a OMG que cuida das duas. O que acontece aqui? Eu tenho um driver, um violation, eu tenho duas entradas para poder tomar a minha decisão final. Esse driver deveria, esse motorista deveria ser suspendido? Essa é a decisão final. Mas para tomar essa decisão, antes eu tenho que tomar outra decisão. Eu tenho que calcular a multa. Como que eu calcularia a multa? Ah, eu tenho que se o tipo da violação for speed, cara, tá tudo aqui. E o cara pode validar de uma forma muito simples, inclusive ele mesmo pode alterar. Ah, Karina, mas esses negócios de coisa gráfica não dá muito para mim não. Calma, você quer só uma coisa que ajuda a gente a adotar boas práticas e no fim das contas é código. Eu estou usando uma aplicação Java, Quarkus, com Maven, com o auxílio de uma extensão do Codital para poder fazer o parsing do DMN e executar. Então, existem engines que elas são performáticas e elas são mais resilientes e escaláveis para a execução de regras e processos. Aqui eu estou usando para decisões e estou usando as APIs normais de uma aplicação Java para a gente poder expor o serviço e tudo a mais. Durante o ciclo de desenvolvimento, lembra que eu falei da velocidade que a gente precisa ter hoje? Se eu tivesse que testar essa aplicação, o cara falou assim, putz, mas me mostra então como que está ali e tal, e você vai mudando, só que você não quer ainda mudar lá onde está desindeployado no ambiente de homologação e tem outras pessoas testando, você só quer mesmo só fazer uns pequenos testes aqui para a pessoa ver. Opa! O que foi? O que foi? O que é? Daqui a pouco eu vejo depois eu vejo isso aqui, gente. Senão não vai dar tempo, mas vamos seguir aqui. Existem modos de desenvolvimento com hot reload onde você vai desenvolvendo e ao mesmo tempo testando, inclusive para artefatos de negócio. A grande mágica acontece porque quando a gente usa ferramentas assim, elas conseguem gerar o código automaticamente já adotando boas práticas e pensando no Cloud Native. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, nesse ambiente aqui, gente. Aqui eu acho que eu consigo abrir. Eu já estava certinho no lugar lá e fechei tudo, mas aí que era meu pé. é o deus do demo, fica tranquilo que eu apanhei dele, o aleatório apanhou também, hoje em dia ele está dando pão em todo mundo. Nossa, cara, eu não falo não, mas eu sei já uma estratégia que eu vou usar bem agora, só eu usar esse daqui que vai dar certo. Só para mostrar o que eu quero mostrar, valeu. Oi, Ricardo, tudo bom? Então, sim, esse plugin que está instalado aqui, ele também faz parte do mesmo time que está por trás da execução dos processos, abri um projeto aqui que eu devia estar em desenvolvimento ainda, mas você pode tanto usar o próprio Red Hat Bundle, o Business Automation Bundle. Pois é, Gleiton, ainda não tem a extensão para o IntelliJ, isso é um ponto. Para trabalhar especificamente com artefatos de negócio, a gente tem extensões do VS Code que funcionam lá no Code do GitHub, funcionam em todos os tipos de IDE que são baseados na mesma fonte, então, ele funciona em diversos locais, mas ainda não, não vem da mesma linha ali de projetos. E pode ser esse ou também tem o do Cogiton, Cogiton. E no fim das contas é o mesmo, uma comunidade, um enterprise, mas pode usar à vontade, não tem problema. Beleza, existem várias outras coisas, então, você disse que roda em um monte de lugar, sim, não precisa nem de IDE, só eu abri aqui no browser dmn.new, por exemplo, e eu já consigo já ter um editor pronto para usar, de graça, não precisa botar nem usuário senha, é só abrir e está ali, integra com GitHub, faz deploy, tem tudo. Então, assim, igual eu falei, conecta usuários de negócios a usuários técnicos. Karina, mas ainda, caramba, você falou de um monte de coisa tudo junto ao mesmo tempo, pois é. eu acho que eu vou pular o DevMode do Quartos que já é muito conhecido para mostrar uma coisa ainda mais legal para vocês. Olha só, gente, deixa eu mostrar para vocês o meu cluster. Lembra que eu falei que a cloud está ficando mais comum dia após dia? Então, em ambientes de cloud, a gente tem vários tipos de oferta, sendo que a gente pode pedir, a gente pode usar já um software todo pronto que a gente não precisa desenvolver, como Gmail, isso seria um SaaS ou a gente pode pedir um IaaS, eu quero que alguém tome conta só da máquina, da parte de infraestrutura, de storage, garantindo que o hardware está tudo funcionando e existem algumas camadas ali, isso é bem definido já e outras opções como o PaaS que te fornece já um ambiente de plataforma. Nesse exemplo aqui, eu estou usando o PaaS, eu não fiz a instalação desse OpenShift, mas eu tenho acesso a ele. Alguém está cuidando da plataforma, da infra, e eu não me preocupo com isso. Existe uma terceira forma que está muito... Uma terceira... Existe uma outra oferta de cloud que é muito interessante, que é quando a gente tem um serviço para desenvolvedor, porque, na verdade, ele é gerenciado por terceiros, mas ele ainda não é consumível pelo usuário final mesmo. Tipo, Gmail, a nossa mãe usa, né? Mas não Kafka. Então, existem outras ofertas, existem vários vendors, aqui eu só estou mostrando um, onde a gente consegue, por exemplo, não ter que se preocupar em criar um cluster de Kafka. Você pede um, alguém se vira para criar, alguém se vira para manter de pé, para escalar, e você só usa. Então, um outro exemplo é justamente instâncias de Kafka. Então, eu posso aqui, só vir aqui, ó, quero criar uma instância de Kafka. Eu vou falar aqui o nome, sou Java, não precisa botar cartão de crédito, nada, só precisa de um registro lá no site do Red Hat Developers. Beleza, a gente já vai criar a Cloud Tudo usando a infra da Amazon. Don't create instance. Pronto. Esse ambiente de teste já vem, inclusive, com guides para eu poder saber consumir um serviço na Cloud que é protegido, que tem segurança e não precisa fazer nada. Eu planejava fazer essa demo aqui dos eventos hoje, mas não teremos tempo. E aí, se a gente usasse esse tipo de application service, de managed application service, serviço gerenciado de aplicações, a gente poderia estar usando aí, por exemplo, uma cloud híbrida, porque esse é um ambiente de cloud que só fornece o Kafka para mim. Esse outro ambiente que eu tenho aqui é um ambiente meu, onde eu instalei as minhas coisas, mas que é um pass. Então, você começa a ter uma cloud híbrida, onde você utiliza serviços que fazem sentido para a sua corporação, para o seu negócio, independente do provider. Se você hoje precisa estar em um provider por limitações que... Ah, não, porque isso aqui só é suportado se eu... Se funcionar, sei lá, só vai... Nem é suportado, só funciona aqui dentro. Ou então, não, só tem o direito de usar se eu usar assim. Tipo, não tem nem direito de usar. Talvez isso seja um problema. Ah, não, eu ia migrar a minha aplicação, mas vai dar um trabalhão, não vai ter nem como, eu vou perder um monte de funcionalidades. Talvez tenha sido um problema na decisão do design. Falando de Java especificamente, se você usa só standards de especificações, você acaba ficando desacoplado, tendo uma facilidade de migrar. Mesma coisa com o Micro Profile, que é o que está embasando esse meu serviço que eu vou mostrar aqui para vocês. se a gente usa estratégias de compilação nativa, ou seja, não vou usar JVM, beleza? Eu vou usar... Eu vou pegar essa aplicação Java e ela vai rodar diretão no Linux. Diretão. Diretão. Ela vai rodar conversando a língua do Linux. Isso se chama de compilação nativa, que é o Ahead of Time Compilation. Não vou entrar muito em detalhes por não termos tempo, mas olha só que interessante. O que que isso permite a gente fazer? Suponhamos que eu pago esse ambiente pelo tempo que o meu serviço está no ar, porque ele consome recurso e por assim vai. Pois bem, aqui eu tenho o meu serviço. Esse aqui está azulzinho, esse aqui está branquinho, está vendo? Esse aqui está branquinho quer dizer que eu não tenho nenhum pod rodando. Eu não tenho nenhum container aqui. Mas ele está lá. Porém, se ele recebe um request, então aqui, eu tenho aquela mesma aplicaçãozinha lá, client configurada para ele, mas deixa eu mostrar mais detalhes para vocês. É a mesma aplicação, tá, gente? Só mudei na hora de fazer, na hora de empacotar. Que eu usei GrowVM, pode ser usado também o Mandraal. E você faz uma compilação nativa que leva um tempo maior, podendo ser de seis minutos até muito mais, dependendo do que vai ser compilado ali. E ele gera um nativo para você. Eu peguei esse nativo, coloquei em uma imagem. E aí, inclusive, está lá no Quay. Depois eu mostro para vocês, se vocês quiserem, quem quiser reproduzir essa demo aqui, eu posso, entre em contato comigo aí no meu Twitter, que a gente conversa mais sobre isso. Mas, basicamente, eu falei, olha, eu quero fazer o deploy dessa imagem, que está lá no Quay. Também não sei quem está gerenciando o Quay. É de Red Hat, mas é, é open. Todo mundo pode usar. É que nem o Docker Hub. Botei minha imagem lá no Quay. Faz o deploy dela aí para mim, por favor. Só que eu fiz, aí eu fiz o deploy, nesse ambiente de paz aqui. Esse deploy foi feito com uma ferramenta que se chama Knative. E olha que legal que ela faz. Eu vou mandar aqui, aquele mesmo pedido que a gente mandou, usando a client application, eu vou chamar a minha URL no domínio traffic violation. Vim no comecinho, a gente falou de linguagem ubíqua, não foi? Que eu tinha que usar a mesma língua? Aqui eu estou adotando isso. Por quê? O meu serviço faz uma coisa e faz uma coisa bem. Ele é um serviço que envolveria um time de negócio, poderia ter um time de desenvolvimento pequeno. Usa a mesma linguagem que o time de negócios usa. Permite o envolvimento direto deles, inclusive, se quiserem. Implementa melhores práticas, porque é todo baseado em micro profile. Está entregue em containers, permitindo também, sendo um possibilitador, não o único, mas um possibilitador de adoção de culturas DevOps, facilitador de criação de pipelines, e por aí vai. E além de estar rodando com um servidor, com um runtime, que é muito leve, muito rápido. Tudo isso se converte em uma API que você passa ali um JSONzinho para ele. e olha o que acontece quando eu chamo esse serviço. Ele está criando container. Já subiu. Rapidão. E olha só. O meu serviço já pegou a resposta aqui. Demorou três segundinhos, quatro segundinhos. Se eu chamar de novo, vai rapidão. 190 milissegundos. Por que isso, Karina? Esse é o poder de uma utilização de um monte de serviços que são orientados para a cloud de uma forma onde a gente está tirando proveito de cada tecnologia. Aqui, a gente tirou proveito de Java com o MicroProfile, usando Quarkus, usando compilação nativa, mais Scale Down to Zero, que é uma funcionalidade de uma tecnologia chamada Knative. É configurável. E aqui, essa aplicação vai ficar rodando por um minuto. Se eu não fizer nenhum request para ela por um minuto, o Knative vai ver. Hum, posso desligar. Olha que legal. Sabe o tanto que foi difícil fazer o deploy dessa aplicação? Eu fiz o deploy dessa aplicação um pouquinho antes da gente começar. Olha aqui. Está aqui nesse terminal aqui de baixo. Inclusive, até o comando está aqui. Fiz o deploy dela literalmente nove minutos antes de começar a talk. Knative, Service, Create, esse serviço aqui, que é o nome da minha aplicação, e a imagem. Cara, simples assim. E estava lá pronto para usar. Exatamente isso aqui que vocês estão vendo, funcionando lindo, maravilhoso. isso é a facilidade de quando você já passou da curva inicial para a adoção de ambiente de cloud. Você pode acoplar isso aqui de diversas formas, orientado a evento e não orientado a evento também pode ser orquestração direta com invocação de comando via REST. Orientação a evento também não é bala de prata. Tenham isso em mente. e não vou ter tempo de mostrar para vocês, mas já tudo bem. Deixa eu abrir meus slides de novo aqui, que eu fechei porque ele estava dando lag aqui, gente. O Google está sendo bem espertinho com a gente. Vamos fechar a talk aqui falando de da última último cenário, né? que a gente já preparou tudo na imagem docker. Então, Gleiton, excelente pergunta. Docker é uma ferramenta que você pode tanto criar a imagem, que é na hora que você faz o docker build, você pode executar a imagem, que é quando você faz o docker run e cria um container, né? Existe uma organização que é a OCI, que é a Open Container Initiative, que busca uma forma de... Oxe, não. Cadê, gente? OCI.org? Será? Deixa eu ver. Acho que não. Que busca uma forma de Open Container. Open Containers Initiative. que busca uma forma que busca uma forma de criar de tecnologia, soluções para containerização, tanto para criar imagens quanto para rodar sem vendor lock-in, ok? Então, assim, quando se tem um padrão, não importa se você está usando o docker. O docker é só um meio. Lembra que a gente falou sobre o porquê, o quê e o como? O docker é só o como. A decisão é quero rodar em container. Beleza? Por que eu vou rodar em container? A gente falou lá o porquê, o quê e o como. O docker é o como. Quero rodar em container. Quero rodar... Vou executar meu container usando a tecnologia chamada docker. Mas o quê? Rodar aplicações de forma containerizada para permitir a adoção de muitas outras coisas aqui nesse ecossistema. Tipo DevOps e outras práticas. Por quê? Porque eu vou fazer deploy em ambiente de cloud e já tem tudo padronizado lá para a interação da plataforma com aquele container. Ou porque eu estou começando a adotar microserviços e a gente está usando muita tecnologia diferente. Vai facilitar na hora da gente criar o nosso CISD? Ou porque simplesmente a empresa está começando a querer inovar e o time de infraestrutura quer começar aos poucos a se acostumar. Então, por quê? Tem vários porquês. O quê? Containerizar. Você pode, por exemplo, usar o Podman ao invés do Docker para fazer o build da imagem. Ou o Builder ao invés do Docker para fazer o build da imagem. E o Podman para executar. Então, a resposta para essa pergunta é uma imagem Docker? Eu usei o Docker para criar a imagem. Sim. e eu usei o Quay em vez do Docker I.O. Eu usei o Quay para armazenar essa imagem. Beleza? Esse é um repositório de imagens. Por isso, no começo, eu já faço questão de destacar o quê do como. Então, ela está armazenadinha aqui com as suas diversas tags. e eu fiz o deploy dela usando um pass com... E eu precisava de scale down to zero para gastar menos. Então, eu coloquei Keynative aqui. Para a parte do desenvolvimento, a gente adotou as práticas de lá que a gente já cobriu. E olha só que legal, cara. Tudo isso junto ficaria ainda mais rápido se a gente pudesse... Opa! se a gente pudesse simplesmente automatizar esses deploys, não é verdade? Usando práticas de CICD. E... Aqui. Usando práticas de CICD. Existem diversas recomendações a respeito de como adotar CICD, o que é C.A. e o que é C.D. suas diferenças. Mas aqui também eu fiz a mesma coisa. Eu peguei essa aplicação só que em vez de fazer o deploy dela usando já a imagem pronta, eu falei, ei, eu quero fazer deploy, na verdade, desse repositório aqui. Max, eu posso usar só até a CIC10? Tem problema? Acho que não, né? Pode usar, pode usar. Ah, obrigada. Não vou demorar. Aqui, ó. Eu falei assim, cara, eu não vou... Eu não vou criar a imagem dessa aplicação. Eu quero fazer o deploy dela toda vez que eu fizer um push no master. Eu quero fazer o deploy dela toda vez que eu fizer push no master. Ou seja, eu vou pegar a aplicação do Git, o código, vou criar uma imagem usando boas práticas para a criação de imagem, fazer, rodar todos os testes e aí depois promover. Beleza? Valeu, Marcelo. Marcelo, a gente não cobriu nem 60% do que eu queria passar para vocês. Talvez eu tenha que fazer uma talk lá no Soul Java de quebrada em várias partes para poder falar tudo que eu tenho para compartilhar. E aí, olha que legal. Eu peguei essa aplicação aqui e usei Tecton. Karina, mas você não fez seu pipeline com Jenks? Por quê? Você tem muita alternativa hoje. Cara, a gente está falando de cloud native. Tu acha mesmo que eu vou botar lá uma ferramenta rodando o tempo todo, consumindo meus recursos, que eu vou ter que ter um montão de node para poder escalar e o negócio... Gente, não é assim que funciona em ambiente de cloud. Vocês não entendem isso. Existem estratégias para depor em ambiente de cloud? Para quem está do lado onde você se preocupa em de fato... Você tem a liberdade de usar várias ferramentas diferentes, ao invés de usar aquela daquele provider porque você tem que usar. Existem ferramentas que elas criam um container só para o teu pipeline, só para aquele processo ali. Beleza? Então, ele faz tudo baseado em steps. Cada passinho do seu pipeline vai ser executado num container que serve só para aquilo ali. É de fato cloud native de ponta a ponta. Beleza. Instalei aqui o pipelines. Ele funciona em Kubernetes, é o Tecton Pipelines, é uma ferramenta open source. Tudo que eu estou falando aqui é open source. E... ele faz o meu build. Beleza? A Karen faz o build meio o quê, né? Bom, deixa eu ver aqui se ele vai dar o trigger, galera. Está bem em cima aqui, mas dá para testar. Deixa eu ver. Business Automation Trailcase. Vamos ver. Acho que ela está aqui nessa parte de demos. Isso. Tem bem pouquinho demo, né, gente, na minha vida. Pois é. Se eu pegasse aqui... A gente está aqui na pastinha do projeto. Essa pastinha do projeto, ela está configurada, ó, dentro dos settings, a gente configura um webhook dentro do Git. Poderia estar usando o GitHub Actions? Podia. Mas não estou usando. Por quê? Porque eu quis fazer o CI-CD dentro do meu ambiente. Eu não quis delegar para o GitHub. Configurei um webhook e só apontei aqui o webhook para o meu cluster, beleza? Para a URL do Tecton. Foi tudo que eu precisei fazer para ligar os meus dois ambientes. Lembra da cloud híbrida, da arquitetura com soluções espalhadas? Então, é outro exemplo disso. Legal. Aqui, vamos fazer um teste? Deixa eu mudar aqui o Git. Vamos mudar aqui qualquer coisinha. Não vai dar tempo de até o fim, mas dá para ter uma ideia. Olha só, vamos mudar uma regra. Se a ICD, tem que ter teste unitário, né, galera? Se eu pegar essa regra aqui, ó, e vou mudar ela sem querer, ao contrário, eu vou botar aqui maior do que 10. Salvei. Ah, não, foi o cara de negócio que mexeu. Querendo, você falou para o cara de negócio mexer, ele foi lá mexer, deu ruim. pois é, por isso que tem que ter teste unitário. E teste unitário pode tanto ser em Java, tá? Aqui a gente está usando o REST Assured, como ele pode ser com ferramentas que o próprio cara de negócio pode colocar nos cenários dele. Então, aqui, eu tenho uma coisa que vai ser convertida para XML, versionada, tudo mais, mas o cara de negócio sabe testar, beleza? E roda junto com o JUnit. Então, é essa imersão, é dessa imersão que eu estou falando. Aqui, não vou nem compilar, eu só vou dar o push. Git status, git add decisions, commit, sou Java, teste, origin codito arcos. Legal, fiz o push. Será que ele vai rodar lá o meu build? Não sei. Fiz o push no master? Bora ver. Pipelines. Olha, ele rodando o build aqui. Está vendo isso? Ele já foi lá, já viu, ó, já está passando o meu pipelinezinho. O que está acontecendo nesse processo de deploy? A gente está tendo aqui uma fase onde eu vou fazer o clone, cada um desses negocinhos roda em um container separado, tá? Roda os testes, então, se aquela minha regra quebrar os testes, ele vai falhar justamente na parte de testes. E, por fim, eu faço o deploy aqui no mesmo ambiente. Cara, o que, vamos juntar tudo? Antes da gente, para a gente encerrar, então, vamos juntar tudo, vamos juntar tudo. vou juntar tudo aqui com vocês. CICD, para a gente poder entregar mais rápido, só consegue chegar lá no final com o continuous deployment quem adotou um montão dessas práticas que eu falei. Especialmente se você está em ambientes de microserviços, porque você vai ter que padronizar para você escalar até o seu gerenciamento do seu CICD, beleza? Você vai ter um monte de builds rodando ao mesmo tempo e quando começa a quebrar, o cara de óculos vai ficar doido lá, o que vai acontecer, né? Então, amadurecimento da organização como um todo para chegar até o final, porque tecnologia é lindo, permite um monte de coisas, mas nem sempre dá para adotar. Tudo, por conta das limitações organizacionais. sobre a cloud, ir ou não ir, avalie as diversas opções, use a melhor solução para aquele problema. Na hora de criar a aplicação cloud native, você só precisa criar um Dockerfile, bota a tua imagem, bota a tua aplicação no imagem e roda. Está com a aplicação cloud native. Que isso, Karina, que gafe, é claro que não. Pois é, claro que não. Olha o tanto de coisas que a gente viu aqui. Isso sem se falar de práticas de monitoramento da sua aplicação, de métricas, de disponibilidade. Tem tanta coisa envolvida que vem desde os princípios, inclusive começando lá do 12 Factor, até hoje a gente adota. Seleção aí de como você vai adotar os seus containers, qual ferramenta você vai usar, aprender a testar com containers, usando tipo test containers. boas práticas novas para quem não usa ainda, para quem não foi ainda para o uso das imagens e dos containers. Existem práticas que também têm que ser adotadas lá. Saber como que a gente vai orquestrar os containers. Por quê? Você vai ter um montão de container rodando. Uma hora vai dar problema. Vai ter que centralizar os logs, como é que você vai fazer troubleshooting. Quando tiver que disponibilizar uma nova versão da aplicação, não rola, né? Então, existem diversas estratégias de deploy avançado. existem ferramentas para CI e CD que são, de fato, cloud native. E é isso, assim, existem... O que você tem que levar para casa hoje? Entenda que cloud não é brincadeira, primeiro. Segundo, cloud veio para ficar, tá, Max? Se não começou ainda a estudar esses conceitinhos que eu falei, ou se ainda está boiando, em, sei lá, 90% dos termos que eu usei, é um sinal de que você precisa começar a olhar um pouquinho mais para o mercado, começar a testar devagarzinho as coisas, ler um blog ou outro. E se você já está avançado, viu tudo isso, mas até hoje não consegue adotar na sua empresa, talvez seja uma necessidade de mudança organizacional. Não se culpe, tá? Então, assim, é muito legal tudo isso, e se você tem curiosidade de saber mais, pode me procurar, que eu adoro conversar sobre tecnologia. Falaria aqui a noite toda. Ah, estou vendo. Mas, ó, olha, está show de bola, cara, é muito, você vê só como o negócio é uma escadinha, uma escadinha, uma escadinha, uma escadinha, né? Aí uma pergunta que eu queria fazer para você, Karina. Hoje em dia, pessoal, né, microserviço, monólito, e aí aquela briga, aquela briga, eu tenho acompanhado bastante vocês aí no Sojava, até essa parada de Cloud Native e tal, como não existe bala de prata, tem a ver, assim, monólito e microserviço entre times e vários times de desenvolvimento? Como é que a gente pode fazer o depara disso? Microserviço vai mais para um muito time? Como é que funciona? Normalmente, se você fala mesmo de microserviço, falando que ele está adotando as melhores práticas, ele vai fazer, é sempre lembrar do Solid, cara, ele vai fazer uma coisa e vai fazer uma coisa bem, só que uma coisa não resolve um problema de negócio inteiro, né? Então, quando você fala de microserviços, você vai ter uma funcionalidade que seja talvez menor, talvez você não precise de um time de 15 pessoas, como você precisa para um monólito, porque cada um está fazendo uma feature, depois faz aquele merge gostoso de quatro horas com conflito, perdendo o código, é porque todo mundo mexe ali na mesma coisa, né? Então, sim, impacta diretamente. Os times são menores quando você trabalha com microserviços e até o time da pessoa de negócio muda, a pessoa que você lida lá muda. E aí você começa a ter problemas que você vai querer começar a olhar para o DDD, que você separa microserviços com coisas que têm a ver. Às vezes, uma mesma empresa tem umas coisas tão diferentes. Imagina o povo que lida com o processo de contratação aqui na Red Hat, não tem nada a ver comigo. Então, assim, não é porque, ah, não, estou fornecendo serviço para a Red Hat, o cara pode estar fazendo um crude de pessoas lá do RH, não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, times menores, mais diferenciados, então você vai ter, não vai ter o time dos designers, você vai ter o time do cadastro de pessoas com um designer. Então, acaba mudando mesmo bastante, mas, assim, coexistem, inclusive durante processos de migração de monólito para microservice, porque você começa de pouquinho a adotar ali, cria uma funcionalidade nova com microserviço, vai quebrando devagar até fluir, né? Não dá para virar da noite para o dia e mudar tudo que está na empresa, não, nem as práticas. Eu vejo que esse Codito, né, essa plataforma de desenvolvimento, ela preenche um gap bem grande entre o pessoal dos business que criam as ferramentas, as poques e quem está desenvolvendo. É meio que para encher aquela lacuna, né? É muito legal mesmo, né? É terrível. Geralmente, eles passam um papel de pão, né? Toma aí, faz isso aqui. Pô, mas que foi essa caixa aqui, velho, que tu desenha? Ou então, passa uma imagem, tipo um JPG, e aí o desenvolvedor faz tudo com código, né? Ah, tá. E aí já está tudo integrado com a parte de teste, você consegue já integrar com a parte de teste, né? Bem bacana. Olha aí, tem um Marcelo, mandou aqui, a comunicação entre os microserviços pode ser feita consumindo várias APIs, cada microserviço exporta a sua API, ou o ideal é utilizar alguns serviços de mensageria? Pergunta, eu acho que é relacionada a muitos serviços, né? Exatamente, essa é uma ótima pergunta. Compartilha minha tela por gentileza, rapidão, não vou demorar não. Eu só quero falar sobre isso aqui, ó. Agora, só se for agora. Orquestração e coreografia estão relacionados, mas não obrigando que você faça uso de mensageria ou não. Mensageria eu recomendaria para eventos assíncronos. Veja um exemplo. Olha eu aqui explicando solução técnica com diagrama. É uma maravilha. Eu amo isso aqui, sério, sou apaixonada. O que é que eu estou fazendo? Isso aqui é executável, tá? Cada caixinha dessas aqui, ó, integra com Kafka. Onde? O que é que esse aqui vai fazer? Quando você inicia o processo, a gente espera uma tarefa de interação de pessoa e ele emite uma mensagem. Ele publica um evento em um tópico. E ele fica esperando aqui, se for aceito, ele vai, não, desculpa, que ele termina o processo e notifica via Kafka. E aqui ele notifica emitindo um evento. só que esse tipo de comunicação orientada a eventos, a gente coloca ferramentas diferentes na arquitetura que requer ou mais know-how, né? Porém, elas fazem os serviços serem muito desacoplados e ajudam muito na escalabilidade. Isso é uma forma da gente resolver problema. Era muito comum o uso de mensageria, como, por exemplo, o RabbitMQ ou AMQ onde a gente faz o uso lá, a gente cria o tópico ou cria a fila e a gente conversa dessa mesma forma aqui. Qual que era a diferença, né? A gente fazia o envio de uma mensagem direto para outro serviço via fila, para qualquer serviço que seja, a gente não sabe quem vai receber, né? Ou a gente podia também disparar via tópico. Veja aqui. Ah, esse slide aqui ele não tem o que eu queria mostrar na verdade. Porque o que eu queria... É, por isso eu estou procurando aqui o que é o meu pensamento, só que não estava ali. O que eu quero dizer? Existe um cenário onde você tem comunicação, precisa de comunicação assíncrona porque o processamento demora muito. Esse é um cenário para você usar, por exemplo, comunicação assíncrona. Lembra do porquê, do o quê e do como. Mensageria, evento, Kafka, é o como. Assíncrono, comunicação assíncrona. Sim, mensageria. Por quê? Pode ser demorado. Por quê? Tem muita requisição, o serviço precisa processar de forma assíncrona e daqui a pouco ele retorna. Então, tem muitos cenários. Sobre serviços consumindo várias APIs. Conforme você escala, pode chegar ao ponto de você precisar de um API gateway. onde você tem um serviço só para gerenciar suas APIs, inclusive consegue até monetizar APIs quando você expõe, né? Mas aí já é um cenário onde você realmente tem muita API. Se você só precisa comunicar entre si, sim, você vai ter que exportar API, ele vai em tantos níveis. Você vai expor a API na sua imagem e o orquestrador ali, no mais popular é o Kubernetes, ele tem um serviço e aí ele abstrai o IP. Quando você quiser falar com o serviço de regra de negócio, igual aquele ali, precisa saber de IP, não. Entendeu? Não precisa saber de IP. Você só vai chamar um label que não muda. Então, assim, existem soluções para os dois casos. pensam sempre, cara, no porquê e no como. Ali o porquê e o quê. E tu balança a cabeça, né, Matos? Pense sempre no porquê e no o quê. O como é o último detalhe. Eu acho que também ele quis dizer, assim, talvez em questão... Porque, assim, a gente tem que pensar que não existe bala de prata, né? Tem sempre um troca-troca. Tem a parte que você ganha e a parte que você perde. Então, por exemplo, se você acessar direto um microserviço via API, REST, ou HTTP, protocolo, HTTP, você não vai ter a garantia, sei lá, de você reprocessar o negócio se der algum problema. Então, tem um ponto de falha. Tem toda uma questão de você saber encaixar as... O MicroProfile, eu tenho API de Circuit Breaker para isso. E se você adota nas duas pontas, quando você está comunicando via REST, você consegue garantir o reenvio e garantir que ninguém vai te sobrecarregar. Então, assim, se você olha para o mundo Cloud Native, Max, a gente vai conversar até às 11 da noite, porque aí é quando começa o treinamento que eu vou dar. Sim, é verdade. E eu dei... Ó, quero dar uma boa noite aí para o Rodolfo. Boa tarde, boa noite. Ele está, o Rodolfo Bandeira, grande amigão meu lá do grupo do Golang. Olha só, o cara do Golang está aqui, ó. Ele... Grupo de Estúdio Gol, ele conhece várias linguagens aí. O cara é muito gente boa. Criador de Operator também, Rodolfo. Porque Gol é a linguagem de criar Operator para o Silberneres, né? A estabelecida, assim. Mas eu acho legal, assim, essa ideia de você saber o que vai resolver, como resolver, né? E por que resolver. Você tem que ter o porquê, o como, assim. Essas perguntas têm que existir. E é elas que meio que te guiam na melhor solução que você tem que fazer, né? Não, a premissa daquele desenvolvedor que é novo, acabou de chegar na empresa, aí ele vai na reunião de negócios, já aconteceu, tá? Já é história real. Não, cara, vamos usar isso aí. E aí você pensa, e aí você pode usar essa biblioteca aqui do Java que vai resolver esse problema. Tipo, no meio de uma reunião de negócios, o cara soltava... E aí você, cara, quer mostrar serviço ou o que que é? Ou realmente você é assim, né? Então, totalmente, não só ruim para a solução técnica, você nem entender direito o problema ali, como você quebra o clima entre tech e business, que é uma grande barreira. A gente fez o DevOps, mas o pessoal de negócio olha para a gente, ah, vou ter que falar com a TI, ou vou ter que falar com a TI, não é desse jeito. É verdade. E aí existem ferramentas como essa que traz aquele BPM, que traz toda aquela parte que é a linguagem que já é mais fácil para quem desenvolve negócio integrar com o pessoal de desenvolvimento. E é bem massa isso, cara. Poxa, eu acho que você precisa, Karina, fazer uma série disso lá no Soul Java. Vamos ver com o Bruno Souza lá e resolver com o pessoal para a gente fazer uma semana do live coding. Ele se chama Live Code Semana da Karina. É bagaceiro. Muito legal. Mas, ó, de novo, Max, usar processos com BPMN é um cenário que você pode precisar. Usar DMN é um cenário, mas não é o único. Então, é... Eu queria só trazer essas mensagens para quem está assistindo, que levem para a sua... todos esses conceitos que vocês vão ter que se preparar para o mundo da cloud. Para surfar tem que ter habilidade, galera. Cuidado para não se afogar, hein? Precisando de ajuda, te ajuda. Puxa sua mão. Vamos lá. Aí chama a Karina. Karina é gente boa para isso. Mas, galera, que espetacular essa Campus Party Online. Sou Java na Campus. Essa puta série bacana. A gente foi meio que as coisas acontecendo. E, cara, no improviso, Live Code dando erro e vamos resolvendo. Cara, show de bola. E eu queria agradecer demais a oportunidade da Karina de trazer esse conteúdo. e vocês que estão assistindo a gente aí de mandar as perguntas e comentar. Porque, cara, Open Source e comunidade tem tudo a ver e a gente está aqui. Beleza, galera? Muito obrigada, Campus Party. Foi sensacional. E estar aqui foi um prazer. Valeu, Max. Tá ok, galera. Então, tchau, pessoal. Tchau, até mais. E nos vemos aí na... Sou Java aí no Open Source.